Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês então galera? Espero que vocês gostem desse vídeo galera, dê seu like e se inscreva no canal galera Eu vou ensinar pra vocês como instalar Dragon Ball Z para o seu PSPP Mas então dê seu like, se inscreva no canal galera e ative o sininho Pra isso vocês vão na Play Store e pesquisam 4 Shared 4 Shared Escrevam 4 Shared e vocês instalam esse primeiro aqui, instalam esse que é bom E também vocês vão ter que instalar o emulador, que é o PSP Pesquisam PSP Bom, vocês podem instalar esse daqui que já está no meu celular Que é o PSPP, que é grátis, que não precisa pagar E você pode também instalar esse daqui, que é o Gold, que tem que pagar E tem vários emuladores aqui que funcionam também Bom, e também tem um emulador aqui, ó, muito top galera Que é esse emulador aqui de PS2, ó PS2 galera Mas então, aí vocês vão instalar esse daqui ou o Gold, se vocês quiserem É, esse tutorial aí que eu tô passando galera, pra vocês é pra SP, PSP aí e para o Gold Se vocês quiserem, vocês podem instalar esse ou o Gold Mas, na hora que vocês já tiver instalar o 4 Shared e o PSP, você entra no seu 4 Shared Agora, agora vocês pesquisam CSO Agora, vocês colocam esse daqui, ó D, B, Z, G, T, Mod, CSO É Dragon Ball Z, ó Tanto que tem o D, o B e o Z, entendeu? Dragon Ball Z Aí vocês apertam, salvar em meu 4 Shared Aperta salvar em meu 4 Shared Aí vocês esperam que vai estar fazendo o download Aí vai estar fazendo o download Mas então galera Quando fazer um download, galera Eu volto pra continuar com o vídeo Então, valeu Então, galerinha Eu voltei Mas não instalam ainda, né galera Tá demorando muito pra estar Mas então, galera Eu vou ficando por aqui, galera Dê seu like Se inscreva no canal E... Tchau